Fala seus lindos do canal Rolocassete, hoje vamos falar de um filme cinema cult, vamos falar de um outro lado do mundo, vamos falar de um filme iraniano, vamos falar do filme Gosto de Cereja, o filme Gosto de Cereja provavelmente é uma dica que poucos de vocês assistiram, mas é um filme muito, muito, muito interessante e ele está na lista do Telecine Play. Se você tem um filme do Telecine Play, facinho para assistir Gosto de Cereja. Gosto de Cereja vai trazer a história de um cara que já está pouco satisfeito com a vida e ele está andando em volta de um ambiente ali onde as pessoas estão trabalhando e ele quer alguém para fazer um serviço para ele, mas veja bem, esse serviço é um serviço muito especial, é um serviço vamos dizer que uma proposta indecente. Um país muito religioso como o Irã, ninguém apoia suicídio, então ele quer se suicidar, mas quer que alguém enterre ele perto de uma cerejeira, daí o nome do filme Gosto de Cereja. E o filme vai se passando, ele andando de carro e tentando que um desses trabalhadores faça o serviço de jogar terra nele, depois que ele deitar em um buraco e ter tomado seus remédios e se matar, que o cara termine ali de enterrar. O cara seja cúmplice de um suicídio e na religião deles isso é muito ruim, então o filme vai tratar de pessoas tentando fazer com que ele não se mate, pessoas tentando falar de Deus para ele, pessoas tentando desistir e ele já predisposto a fazer isso. O filme vai contar muitos diálogos e em vários momentos você vai perceber que os diálogos sobre suicídio, sobre religiosidade, sobre várias outras coisas do filme, e o filme é um filme filmado de uma maneira muito simples e mesmo assim chega a vencer o Festival de Crenes. E aí você vê uma grande diferença do Festival de Crenes, que é um festival que abrange para vários países. Cara, o filme iraniano ganhou o Festival de Crenes, isso nunca aconteceria num Oscar, por exemplo. Um filme iraniano ganhar o Oscar fora de cogitação. Então o filme Gosto de Cereja é para aquelas pessoas que gostam de roteiros simples, com bastante diálogo e sensível. O filme tem uma sensibilidade muito grande e o filme conta histórias simples de maneiras magníficas. Então para quem gosta daqueles filmes um pouco mais contados, o Gosto de Cereja é um prato cheio, está fácil para ver no Telecine Play e é um dos melhores filmes a ser visto ali na plataforma do Telecine Play. Galera, para quem gostou do vídeo sobre Gosto de Cereja, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima dica.